Em relação ao Estatuto e Regime Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul, Lei Estadual nº 10.098, 94, julgue o item a seguir. O aproveitamento é o retorno à atividade do servidor em disponibilidade e far-se-á, obrigatoriamente, encargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 51. Aproveitamento é o retorno à atividade do servidor em disponibilidade e far-se-á, obrigatoriamente, encargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado.